Não à toa, um dos filmes mais assustadores que existem. Carpenter fundamenta uma narrativa que parte de um tradicionalismo cru e sóbrio. Assim, estabelece sua unidade em todo o potencial aproveitável do horror slasher. Fato que tal subgênero é marcado por um moralismo evidente. Em sua grande maioria, a construção do serial killer advém de um trauma envolvendo os jovens, elemento simbólico que representa uma certa contramão da moral. Aqui não se faz diferente, mas para além do diretor assumir tal elemento do subgênero, existe toda uma construção de sentido que justifica a escolha do mesmo. Logo na primeira cena, já é imposto para nós tal visão moralista e obsessiva do assassino. Na utilização de ponto de vista, nos é sugerido ocupar o lugar do personagem em questão. Ao desenrolar dela, somos surpreendidos ao saber que estávamos acompanhando a visão do pequeno Michael. Vemos pelos olhos dele tudo aquilo que é condenável e pecaminoso a certo ponto, e o mesmo impregnado pela moral expurgando o erro com as próprias mãos. Todo este movimento ocorre em uma geografia, que dialoga diretamente com a moral impregnada em Michael. Somos apresentados a uma cidade pacata de interior, que por sua vez determina uma noção de tradicionalismo existente em tal espaço. Sendo todos personagens habitantes de tal região, ela os abrange diretamente. A partir daí, se justifica toda a deslocação, movimento e comportamento dos personagens em tal espaço. A todo momento, se nota como os jovens, em uma noite de festejos e tradições, parecem sempre fazer algo escondido, carregam uma malícia nos pensamentos e conversas, já denotando uma certa atitude imoral para quem convive ali. Importante apontar aqui como se colocam as personagens femininas no filme. Cabe toda uma discussão sobre um certo caráter machista na visão e escolha de vítimas do serial killer do filme. Não só aqui, como em outros slashers também. Mas partindo da ideia de um personagem que tem sua noção de mundo marcada por uma moral forte, se faz entendível todo este movimento que ocorre. E aqui, cabe falar da personagem Laurie, interpretada pela atriz Jamie Lee Kurtz. Sua sobrevivência ao final não se dá ao acaso. Existe toda uma construção de personagem que justifica isso. Ela é uma jovem diferente de suas amigas, mas contida, recatada e responsável. Estrutura ideal de uma mulher para tal ambiente e história. John organiza toda essa matéria partindo da simplicidade marcante de um horror oitentista. E também passa a jogar com o nosso imaginário durante as sequências de horror. Traz uma abordagem clássica. O filme tem evidentes arcos que se propõem e se concluem muito bem. Estabelecem o entendimento do assassino, o conhecimento das personagens, a obsessão do assassino, o espaço em que ocorre e o contexto. Não se propõe estruturar algo complexo, o que faz todo sentido dado todo o tradicionalismo em que a história gira em torno. Toda essa simplicidade se ressalta nas cenas de assassinato. Não existe aqui uma grande estilização da ação, e muito menos do personagem. Todas as mortes são cruas, não apresentam sangue, e são marcadas por uma sobriedade pertinente em suas perspectivas. Entrando assim em concordância com o posicionamento frio, apático e obsessivo de Michael Myers para com suas vítimas. O próprio Michael tem uma construção bem simplista. É uma pessoa praticamente normal, no sentido em que não é nada vindo de algum lugar senão do nosso meio humano, que usa uma máscara roubada e um macacão. Existe também toda uma trucagem estabelecida a fim de proporcionar o horror através da iminência. O uso dos synths na composição da trilha sonora agregam uma angústia ao plano, e demarcam muito bem a presença do assassino, sendo um dos principais exemplos com relação a isso. Fora também, todas as janelas e portas se tornarem sinônimos de perigo. Funcionam como a entrada do terror na cena, algo notavelmente inspirado e adotado do cinema diálogo. Podemos também notar a presença de uma certa crítica ou apenas reflexão quase inconsciente sobre as instituições dentro do filme. A todo momento, é demonstrada a ineficácia da mesma. Além de deixar subentendido que Michael tenha ficado anos em tratamentos que de nada adiantaram, apenas o transformaram em um monstro literalmente, também é mostrado constantemente nas sequências a ineficácia da mesma em capturar o paciente. Por descuido, Michael foge e na cidade enquanto assassina suas vítimas, as autoridades estão longe de encontrá-lo. Expõe a falha do sistema psiquiátrico e manicomial, assim como o descaso das autoridades locais. Ao único suspiro de alívio, quando parecem ter capturado o assassino, o corpo some, restando apenas a respiração de Myers e o som dos synths, anunciando a presença dessa moral, que é culpa de tais instituições. Halloween é um filme que materializa muito bem o espaço e o tempo em que suas técnicas habitam. Fora também, um grande exemplo de como um filme desprovido de complexidade pode proporcionar uma experiência amedrontadora muito melhor do que qualquer outra obra que se propõe demais. É sem dúvidas uma grande referência do cinema de horror e um dos maiores slashers já feitos. Uma história que não poderia ser contada em outro tempo da mesma maneira.